Dado, Fratesc na batera! Se fiquei esperando, meu amor Passar Já me basta que então Eu não sabia amar E me via perdido e vivendo em erros Sem querer me machucar de novo Por culpa do amor Mas você e eu Podemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Sem rimar romã Com travesseiro Quero a minha nação soberana Com espaço no brisa e descanso O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Se fiquei esperando, meu amor passar Já me basta que então Então longe de sereno E fiquei tanto tempo duvidando de mim Por fazer amor Correio pra mim 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Tá louco! Senhoras e senhores!